Olha lá, tutorial. Quem é mais amundiçado? Scooby. Quem não gosta de tomar banho? Os dois. Quem late mais? Scooby. Quem não gosta de gato? Scooby. Quem é mais preguiçoso? Scooby. Quem é mais... Quem cheira mais o cu do outro? Pirulito. Espia. Eca, peixe. Deixa de cheirar o rabo do outro, rapaz. Tenha vergonha. Quem é mais brincalhão? Pirulito. Quem é mais carinhoso? Pirulito. Só vive bajulando o Scooby. Tirar dúvida agora pra ver quem é mais amundiçado. Tá do mesmo tamanho. Vou jogar por igual, viu? Seja que cê é ligeiro. Um, dois. Olha. Olha. Ficou sem nada. Ficou sem nada, tá vendo? Comeu os dois Scooby. Menos de dez segundos. Tem que ser na boquinha. Vai comer ali longe dele. Vai pra ele não pegar o seu. Olha pra isso, minha gente. Ele passa o tempão com o negócio na boca, mastigando. Bem devagarzinho. Olha pra isso. Comi aqui. Dando pra pegar. Ele já tinha ido pra cima dele pra pegar o dele. Isso, como ele é educado. Olha. Eu sou educado. Eu como bem devagarzinho, porque eu mastigo. Mesmo mesmo. O Scooby é mais educado. Ele só engole. 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 Ele só engole.